E ainda falando sobre saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta lança hoje no Rio de Janeiro a campanha nacional contra a obesidade infantil. Vamos até lá conversar com Alessandra Lago, ela traz os detalhes pra gente. Alessandra, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia. O lançamento da campanha acontece nesse centro de convenções no Rio de Janeiro e ocorre durante a abertura de um encontro internacional sobre a amamentação e a alimentação complementar de crianças. Esse evento reúne especialistas brasileiros e especialistas estrangeiros. O ministro Luiz Henrique Mandetta também faz o lançamento da atualização do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras de até 2 anos de idade. Nesse evento, os participantes vão discutir questões políticas, econômicas, sociais e culturais da amamentação no mundo e também discutir as práticas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar. Voltamos contigo, Renata. Obrigada Alessandra pelas suas informações.